Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um menino de 7 anos morreu depois de caírem em o Igarapé, no Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Chovia muito no momento do acidente. Dessa vez a vítima foi Guilherme Guerreiro, de 7 anos. O menino estava no restaurante da família, nesta esquina. A mãe do garoto mandou que ele fosse para casa, bem perto daqui. Foi quando ele caiu no Igarapé. Segundo testemunhas, o acidente com a criança aconteceu por volta das 10h20 da manhã. No momento, chovia bastante aqui na capital, toda esta área estava inundada. Este é o local exato onde o garoto caiu. Aqui deveria existir uma estrutura, uma tampa, assim como existe do outro lado da rua. No momento em que passava por aqui, ela não suportou a força da água que a levou para dentro do Igarapé. Depois disso, amigos e familiares começaram uma busca desesperada pela criança. Mas o corpo só foi encontrado nesta outra parte do Igarapé, que fica no Beco Pedro Teixeira. Guilherme ficou preso entre as madeiras que sustentam as palafitas. Um morador foi quem encontrou o corpo do garoto e avisou esta senhora. Ele gritou, olha o corpo de um rapaz aqui, a gente voltou, o rapaz carregou, mas não... Onde estava o corpo mais ou menos? Como que estava? Abaixo da casa, de tarde bruxo. O pai da criança estava desolado. Este amigo da família ajudou a procurar o menino e lamentou a tragédia. Ele não estava brincando, ele vinha para a casa dele para ele se arrumar para ele ir para a escola. Era o caçula dele. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11 horas da manhã. Nós pegamos e já acionamos todas as viaturas da área para cá. Nós viemos com cinco viaturas, mais o bote, fazendo as buscas. E já estávamos mobilizando o bote para colocar dentro do Igarapé. Então mobilizamos cerca de 25 bombeiros em todo o percurso do Igarapé. Depois de ser resgatado do Igarapé, o corpo ficou dentro da viatura dos bombeiros e só foi retirado com a chegada do IML. Segundo os moradores da área, acidentes como esse são comuns por aqui. Nas outras vezes os moradores conseguiram tirar. Não só pequeno, como pessoas grandes também que já caíram. Mas o pequeno que caiu de sete anos não conseguiram pegar. Pegaram bem longe e já morto. No local, existem também alguns bueiros destampados. A segunda vez eu fui lá na Secretaria de Óbio pedir para tampar esses bueiros. Ninguém deu as caras aqui. Só vem quando acontece a tragédia. Foi o que aconteceu no mês passado no mutirão na Zona Leste. André Pereira, de seis anos, caiu neste bueiro sem tampa. No momento do acidente, o menino estava brincando. O corpo dele só foi encontrado no Igarapé do Mindu, 10 quilômetros do local onde ele havia caído. Logo depois disso, a prefeitura colocou a tampa no bueiro. Mais de 600 pessoas que tiraram certidão de nascimento ainda não foram buscar o documento no Fórum da Capital. Jasmine nasceu na madrugada de hoje e já saiu com a certidão de nascimento. Temos que registrar uma criança que vem ao mundo sem saber como ver o mundo. E é divino, uma coisa maravilhosa. Nos três primeiros meses deste ano, foram expedidas 11 mil certidões de nascimento em Manaus. Mas a preocupação dos cartórios aqui da capital é com quem ainda não tem o documento. A certidão de nascimento é um documento gratuito e de fácil acesso. Só que em Manaus são 24 unidades de atendimentos. Mesmo assim, no ano passado, mais de 8 mil pessoas tiraram o documento fora do prazo. Não há uma punição financeira, pecuniária, por não registrar no prazo. Na verdade, ele pode registrar a qualquer tempo. Nós queremos combater o subregistro de nascimento. Queremos dar cidadania, né? E não é difícil tirar o documento que serve para a vida toda. Os pais só precisam apresentar um documento de identidade ou certidão de casamento, além da certidão de nascido vivo da criança. O ideal é que o papai ou a mamãe se conscientize de que o quanto antes ele vier para registrar é melhor. A criança tem acesso à cidadania, às políticas públicas, acesso à saúde. No Fórum Enoque Reis, por exemplo, mais de 600 pessoas não foram buscar certidões emitidas desde 2009. Aqui no mutirão que a gente resolveu fazer para facilitar a entrega dessas certidões para a população que deve ter esquecido, que não lembra, que solicitou há muito tempo atrás, mas teve um resultado, tem certidões paradas, né? E com certeza todo cidadão precisa da sua certidão. O Fórum ainda emite a segunda via do documento. A maior procura por aqui é de quem vem do interior. As pessoas trazem a sua documentação, às vezes já vem com encaminhamento de hipossuficiente, né? Que realmente não podem pagar ou viajar para buscar essa documentação. E o tribunal faz isso. Aqui em Manaus, 10 maternidades, 12 cartórios e 2 paques emitem certidões gratuitamente. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação com o editor de opinião, Aldísio Filgueiras. Boa noite, Marcela. O menino Guilherme Guerreiro, de 7 anos, morreu ao cair no Igarapé da Sapolândia, no Alvorada 1, por volta das 10 horas de início. O garoto caminhava pela margem do Igarapé, que teve o nível da água aumentado pela forte chuva. O corpo foi encontrado uma hora depois pelos moradores do bairro. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal entrou em cena para fazer um trabalho que o Legislativo não teve coragem de fazer. Hoje, antecipando seu trabalho do plenário, o ministro Teori Zavascki decidiu afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato para permitir que o tribunal analisasse por completo a situação do deputado, que é réu no processo da Lava Jato. E os retardatares do cadastramento biométrico acabaram dando ao Tribunal Regional Eleitoral um resultado não esperar. Foram cadastrados 1 milhão e 300 mil eleitores, graças ao ingresso daqueles que compõem o grupo de voto facultativo, como os idosos. O brasileiro gosta de votar. Essas e outras notícias amanhã na edição impressa do seu Em Tempo, de manhã bem cedo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto